Fala galera, aqui é o Motocrabota Play, estamos com mais um vídeo de Last Day galera E nessa atualização tivemos duas máscaras novas, tá? Essa daqui que eu já até mostrei vídeo aí pegando junto com aquela arma sensacional E galera, a gente tem essa outra máscara aqui que é temática do que nós estamos vivendo no mundo hoje Que segundo a criadora do jogo, lá no post feito, falando tudo que veio no jogo, todo mundo ia ganhar Algumas pessoas estão falando que não ganhou, mas eu não sei o porquê, tá? Mas a informação que a própria criadora informou que todos iam ganhar na caixa de mensagem E eu fiz vídeo mostrando, tá? Tem ela aqui, ela é mais temática, tá? Ela não oferece proteção real ali contra os zumbis, logicamente, né? Mas pelo menos a gente não pega o vírus de virar zumbi, né? Mas falando aqui, ó, em termos de proteção, a armadura dela é 2, tá? Esse 2 de armadura é equivalente a esse bonézinho aqui dessa armadura, tá? Então não é uma máscara muito eficaz aí de proteção, né? E esse daqui, esse daqui já é mais top zero, ó Bacana, até parece um homem, o personagem tá parecendo um homem assim A não ser que eu faça esse daqui, ó Aí, agora não tá parecendo um homem mais não Sacanagem, velho Vamos voltar aqui, ó Essa aqui a proteção tem 5 de armadura, tá? 5 de armadura é equivalente, galera, a boné militar, tá? Então já aí oferece uma proteção mais topzera, mais bacana, ó E combina com essa roupa aqui, ó Tô, virei um invasor mesmo, ó Tá desse jeito aí É, meu irmão? E a mesma máscara? Não, não é a mesma máscara a questão, né? É a mesma máscara Cara, eu jurava que eles usavam essa daqui Caraca, agora que eu vi que eles usam é essa Agora que eu prestei atenção Virei invasor? Solta o seu time agora, é isso? Solta o seu time, hein? Solta o seu time E galera, na missão aqui a gente tem que abrir o caixote azul da fazenda E isso vai se alinhar aqui, ó, com a missão que eu tenho Que é matar os dois touros infectados com arma corpo a corpo, tá? E temos que matar aquela chata lá do hotel Então vamos lá com essa máscara aqui Em modo invasor A motoca aqui, topzera Completar essas missões Lembrando, se você for novo, se inscreva Se gostar do vídeo, deixe o seu like A gente tá postando aí vários vídeos Decisão do vídeo Link da atualização aí Baixe lá no nosso site Se você não baixou, ainda não atualizou Vamos aqui, ó Primeiro pro hotel Ih, rapaz, ó A fazenda Ainda falta um tempo pra reiniciar, hein? Eu vou ter que esperar esse tempo Então vamos invadir aqui o hotel, né? Enquanto isso Entrei aqui, ó Eu vou... Vamos brincar um pouco com essa máscara aqui, ó Vamos lá Aproveitar que aqui os bichinhos é mais fraco Vamos lá, ó Se você tá aí de boa Vamos pro cadão aí Já era Ih, eu sei, eu sei Se vocês estão atrás de mim Beleza Eu também ia morrer Bacana, bacana, bacana Já vão abrir Balto tá entrando, hein? Balto tá entrando Vocês não batem muito em mim não Pra vocês estragarem a minha máscara, hein? Vai com cuidado Vai com cuidado Pegar isso aí Os loot eu não vou abrir agora, tá? Que depois eu abro Né? Aqui da fazenda Eu vou ter que fazer duas viagens mesmo Pegar os itens da fazenda E uma dessas viagens no caminho de volta Eu passo aqui E pego esses itens aí, hein? Vamos tacar o botijão Galera, muita gente tem dúvida Achando que esse botijão é do ATV Tá? Esse botijão não é o mesmo da ATV E não tem como levar ele pra casa na moto, tá? Pra quem tá com dúvidas Beleza Beleza, beleza, beleza Ah Já era, bichinho Vocês também já eram Calma, não bate muito em mim não Vai com cuidado aí De boa Vai tranquilo Feliz Sorridente Agora é essa daqui, ó Deixa eu tacar uma massa de serra aqui Toma aí, bicho feio Já era Tarefa concluída Opa, não quero abrir não Não vou invadir aqui mais nada Queria fazer somente isso aí mesmo A tarefa aí completou E nossa máscara Não gastou Uh, rapaz Não gastou ainda Também não levei muita porrada, né? Eu não queria gastar ela Eu queria guardar ela aí, ó Pra os itens que a gente pega só uma vez Raro aí, ó E vamos embora, ó Com a nossa motoca, ó Ó Ó Já no chãozinho Esse chão aqui parece lá com Do evento lá que nós só temos agora Dos motoqueiros É a mesma ruazinha Então, galera Chegamos aqui na fazenda Agora a gente Ainda estou me acostumando Com essa comida chata Que a Kefi colocou aí De não curar direito, tá? Opa Era pra me trocar de máscara Mas vamos ver se a máscara vai gastar Com esses camaradas aqui, ó Apesar que eu não vou levar Muita porrada desse daqui Também foi nenhuma Acho que nem gastou Mas nós vamos aqui Com a máscara de invasor, hein? Vamos invadir aqui Com a máscara de invasor Opa Deixa eu puxar uma glockzinha Aqui pra baixo Aqui, ó Porque senão Senão o bichinho vai me matar Calma aí, velho Calma aí Fica tranquilo aí Fica tranquilo Fica na paz Aí Fica tranquilo Fica na paz, rapaz Toma aí Morreu não Morreu não Morre A arma ali Não bateu Sei lá Que ela arrumou Você vai ficar olhando aí pra mim? Então vem Então vem Agora tá vindo a Renka A Renka tá vindo Eu não tinha meu vocês pra festa, não Vocês tão vindo aqui Sai daqui Sai daqui seus cachorros feios Eita Sai daqui Morre Aí Agora os grandão Agora vocês podem vir, tá? Ih, rapaz Chegou perto demais Já enchei minha vida aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou encher minha vida de novo Ih, rapaz Esse cara tira a vida mais rápido que eu consigo encher com essa cenoura, hein? Cara, eu gostava tanto da cenoura Gostava tanto de cenoura Que agora Agora tá assim Aí, ó Tomei Eu não vim com a Scarlet, tá? Porque essas missões aí Que a gente tem que matar Essas camaradas Quando ela mata Aí no ponto Aí você tem que esperar o local renunciar Aí é cabuloso, tá? Então Beleza Eu tenho que matar o touro, né? São dois touros Só que é dois touros com Peraí, vamos limpar o local aqui primeiro? Que eu tenho que chegar perto desses touros, hein? Toma aí Beleza O ruim Essa máscara, ela é bonita Mas a gente não vê ela muito jogando, né, ó A gente não consegue ver ela jogando A gente vê ela mais assim, ó Já deu uma gastada ali Vamos aqui, ó Cadê, 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 cadê? Vamos feitar, vamos de frente Vamos feitar de frente Opa Eita Onde vocês saíram, seus bichos feios? Era pra ele tá com a Shotg aqui agora, ó Correr Já era Toma aí Deixa eu encher aqui a vida Ih, opa Veio outro outro lado Ih, minha roupa acabou Agora eu vou ter que sair do mapa Agora eu vou ter que sair do mapa Vou encher a vida Trocar de roupa Colocar uma arminha ali na mão E já era Voltamos aqui Ó os grandão ali, ó Deixa eu ver se eu consigo dar uma pancada Não me bate muito forte, não, por favor Nossa senhora Vai morrer Por algum motivo meu fone aqui abaixou Vai morrer Olha aqui Ai, chega no pé Nossa senhora Que pancada foi essa? Era pra ter usado a habilidade ali Caraca Deixa eu encher minha vida aqui Então agora, galera Matar o touro, tá? Vamos lá matar o touro Primeiro que a última porrada Tem que ser com arma, né? Opa, arma normal Vamos deixar ele aqui na beira da morte Aí, ó Aí vai ser só uma pancada, ó Nossa, ainda deu tempo dele tirar de mim vida, hein? Deixa eu ver aqui se contou direitinho Aí, ó Já contou ali Matamos um touro Vamos lá, cenoura Vamos lá, cenoura O pessoal conta não, hein? Vamos devagarzinho aqui Enquanto isso, a cenoura vai enchendo minha vida Já era Ih, agora tem dois ali Tem dois ali, ó Você não tira, ó O boss chegando ali do outro lado Vem pra cá, supra O boss não vir junto Vem pra cá Aí Eu já vou Brincar com esse boss aqui, já Né? Tem que contar dura, né? Vamos fazer uma cenoura aí Vem cá, o boss Opa Cospe aí logo Cospe logo aí, corpus Cospe logo aí Ai Nossa, quase que eu não consegui fugir ali Opa Aí, pegou não? Achei que tinha pegado Aqui, ó Agora eu vou pegar o ritmo aqui, ó Agora eu peguei o ritmo Opa Nossa senhora Quase que ele me pega Calma Vagado de boa Isso aí Tá quase morrendo Eita Agora, agora a massa de serra Qual a minha habilidade aí? Tá quase pedindo Vem Pior que a massa de serra aqui Eu não consigo dar duas porradas, né? Massa de serra aqui não é boa nele, velho Aí se eu for dar duas porradas, ó Nossa senhora Quase que o Cospe pegou em mim Agora você já era Aí, rapaz E você, você também Vem cá, vem brincar, vem Já era Deixa eu puxar aqui uma Uma glockzinha Abre, 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 abre A balta tá entrando, hein? Cuidado com o balta, hein? Ah, isso aqui não precisa de tiro, não Eu ia dar um tirão nesse daqui, ó Mas nem precisa Deixa eu puxar a cenoura aqui de novo, ó E eu posso pôr aqui A gente vai se adaptando Nesse novo tipo de cenoura aí Que tá Terrível Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vasco de aqui, vasco de aí Beleza Depois eu pego esses itens Vamos ver esse daqui Coisa de boa, coisa de boa Não, não, não Não, não Pera aí, por aí, por aí Então eu vou continuar, ó Devagarzinho aqui Com calma Mação de serra Já era Olha, tem um Um bocadinho de gente ali, hein? Esse aqui é os que Entra na casa pra me atacar, né? Hoje esse não entrou, não Beleza Ó, tá vindo outro lado aqui, ó Por que que vocês tão vindo correr pra cá? E você? Ficou paradão, hein? Vai, esse tava brigando Com o outro ali que eu não entendi Esses zumbis da fazenda Esse é muito doidão, velho Esse é muito doidão Ó, ó Já tá aí, né? Já tá aí esperando volta, né? Pilantra Beleza Quem mais tá aqui? Opa Não chega muito perto, não Não chega muito perto, não Nossa Senhora Vamos pra cá Ó o tourinho, ó o tourinho Torinho Acabou com essa coloque aqui Ih, opa Acabou agora Quase que eu fui dar Martelada nele ali, ó Ficaturão Beleza, ó Só uma pancada Ó, os touros tão mais rápido Do que eu, velho Pelo menos completou a missão Vamos fazer uma hora aqui Até essa cenoura Encher minha vida Isso aqui é a caixa azul? Não, não é a caixa azul ali Ó, enche a vida aí Vai, era Ó, touros Sai daí, touros Sai daí, touros Já, já Completei a missão de sua já Ó, tem vezes que a gente Aperta a cenoura, ó Não enche, ó Olha eu apertando a cenoura Ó, ó, ó Caraca É por isso aí que no 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 vídeo anterior aí Eu quase morri Por causa disso, velho Ai Nossa Senhora Aí, ó Aperto pra encher a cenoura, ó Não, não Agora foi Beleza Quem que tá aqui? Enche aí Enche, cenoura Ó, ó, ó Ó, ó, ó Cacetada, velho Vamos aí, bichão Beleza Aqui é a caixa azul Caixa azul Então pega ela, galera E leva ela pro cortador E eu já tô voltando E você vai deixando esse like aí Então tamo chegando aqui Vamos tacar a caixa Será que Que vai abrir esse trem? Vamos pegar você pra cá Vamos ver se ele vai abrir Se ele vai abrir Vem, galera Vem, galera Vem pra eu pegar mais um boge Ih, rapaz E vieram mesmo E vieram mesmo Isso, senhora Vou acabar com essa shot Aqui A gente dá uma mercenoura aqui Beleza Ó, ó Calma Não chega perto do balta, não Eita Tomei Beleza Beleza, beleza É bom que a gente vai ter mais um dogzinho, hein Vem cá pro balta, vem Você vai pra nova casa Longe desses zumbis loucos aqui Vem a sua motoca O que vai ter na motoca Ó Tanquezinho da moto Pra gente evoluir a nossa moto ali de boa E temos aí, ó Claro que vai ser repetida Ó Mas aí, ó Foi isso aí Ceifadeira, né Que tá custando pra vir aqui Mas às vezes ela vem, né Então, galera A gente subiu mais um level aqui, ó Vamos aí pro level 20 Não, estamos no level 19, né Aí, ó Mais um botijão Beleza, né Então, falta um longo caminho ainda Pra gente fechar o passo Mas a gente tá aí Só no começo, não Clica aí na moto do leite, não A gente tá só no começo, né Então aí foram as duas Mascarazinhas aí Deixa nos comentários o que você achou Muito obrigado Eu sou o Boto Te vejo no próximo vídeo